E aí galera, o vídeo hoje vai ser um vídeo especial, nós estamos no meu servidor, servidor de Deysim Vai ser a primeira aula de pilotagem de helicóptero, muita gente tem dificuldade para poder, não sabe, não faz ideia Ou tem medo de pilotar o helicóptero e quem pegou as vezes ficou meio traumatizado no Deysim Não quis pegar mais, porque os colegas ficaram falando que ele não sabia pilotar Velho, o que manda é o seguinte, não mexe com o teclado, o negócio é mouse Mouse é simples, o voo fica muito mais suave, não fica aqueles arrancão que os caras ficam dando, entendeu Deysim, o conselho que eu dou para vocês é o seguinte Vai pilotar carro, teclado Moto, teclado O resto, helicóptero e aéreos é mouse Então vamos a primeira aula de pilotagem de helicóptero do Deysim Tá ali, a belezura tá aqui É o H6X, o Little Bird Primeiro para poder entrar nele, botão do meio, rodinha do mouse que o pessoal fala, scroll Tem duas opções, porque esse helicóptero aqui só tem dois lugares Tem um outro helicóptero aí que tem vários lugares Mas vamos nesse, que esse aqui é mais simples, mais leve Nos outros, a pilotagem vai ser a mesma coisa, a diferença é que eles são mais pesados E esse é o mais leve Vamos no... Piloto Xtreme Gamers Sempre vídeos novos Se inscreva no canal Ninja X E esse aqui é o seguinte Você não consegue, você pode mexer o mouse a vontade, ele não faz nada Aí no numérico, teclado numérico do seu teclado, você aperta estrela ou asterisco Pronto, tá liberado seu mouse, você pode observar, ah lá vão ter Aproximar, é com tecla mais, menos Entendeu? É de boa Eu vou apertar de novo o botão estrela ou asterisco Pronto Você não mexe mais Porque aqui, você fazendo isso, você controla o helicóptero pelo mouse Você aperta nele, você libera o helicóptero e passa pra câmera Vou mostrar pra vocês o interior do helicóptero É um jogo bem bacana E o parceiro pode ficar sentado ali Tem um helicóptero desse aqui, cabe mais, acho que mais seis pessoas É o preto, que do lado de fora tem uns lugares pra os caras sentar É muito sinistro, porque se alguém de fora atirar, pega nos caras Porque eles ficam exatamente do lado de fora do helicóptero, sentados Então tamo aqui Bacana, né? Legal Vamos lá Primeira coisa da partida do helicóptero Ah, a primeira coisa é o seguinte A primeira coisa da partida do helicóptero Letra Q do teclado Vamos voltar pra câmera normal Vamos dar a partida do helicóptero O helicóptero ele vai alcançar uma rotação, as helices Vai alcançar uma rotação Você aperta novamente o Q pra subir Beleza A primeira parte tá feita É... pra poder ligar o helicóptero Ok Vamos, eu vou mostrar pra vocês O botão asterisco pressionado O que que acontece, ó Vamos voltar Se eu mexer o mouse vai acontecer isso Tomado, tomado, tomado Você controla o helicóptero por ele Esquerda Direita Pra trás ele avança Eu tô no auto-rover Então ele não vai avançar não Pra frente Você leva o mouse à frente Ele recua Deixa eu liberar O auto-rover Ele vai salvar muito Ele vai salvar muito Você seleciona o auto-rover Com a rodinha do meio Do seu mouse O scroll Chama scroll Aí tem ali a opção Engine off Se você desligar o helicóptero Você não vai conseguir ligar ele de novo Você vai se patifar no chão Se você ejetar nessa altura Você vai abrir o para-quedas E vai descer suave E o helicóptero vai cair mais à frente Mas nós vamos ir O auto-rover Vou desativar o auto-rover O auto-rover Ele mantém a estabilidade do helicóptero Ele fica assim, ó Bonitão, ó Desse jeito aqui, ó Não mexe Fica totalmente estabilizado Olha Eu vou desativar o auto-rover Pronto Agora ele já Fica estático Eu voltei com a câmera Acho que eu mexi Ele vai, ó Eu recuar o mouse Ele vai Acelerar Eu Avançar o mouse Ele vai dar Tipo uma charréia Ele vai recuar Eita Maravilha Agora vamos ao auto-rover Ok Ele vai estabilizar Então vocês tem que fazer Essa jogada de teclas aí Vai ficar bem legal, cara Bem legal Você vai pilotar muito bem Vamos fazer uma aterrissagem Bem rápida Que o pessoal tem uma trabalheira Para aterrissar e tal Se você aterrissar e bater o helicóptero no chão Ele explode dependendo da velocidade Agora eu vou mostrar para vocês como que vai aterrissar rapidão Eu vou dar uma acelerada Vou desligar o auto-rover Está desligado Desligar a câmera Está vendo a câmera Pronto O mouse agora está comandando Vamos dar uma acelerada E depois eu vou dar um auto-rover E depois descer E pousar rapidão Para vocês terem uma ideia Vamos lá Puxei o Retrocediu o mouse O helicóptero está acelerando Quanto mais você retroceder Ele vai acelerar e descer ao mesmo tempo Então vocês tem que descer E apertar aqui para ele subir Agora vamos ao auto-rover Agora E aí Ele levantou o pico Você desce Libera a câmera Ao mesmo tempo Aí você vai ter o controle total do helicóptero Vai ter um pouso bacana E rápido Um pouso bem feito e rápido Soltei Pousou de boa Vocês podem conferir ali Eu vou desligar a regina Vocês podem conferir do lado esquerdo Superior Lá não teve danificação nenhuma Não amarelou Não avermelhou Não alaranjou Nada Beleza? Vamos lá Letra Q de novo Para ligar Mantenha ele pressionado Para ele subir Ok? Eu vou pilotar baixo Não vou pilotar alto não Para não chamar a atenção de ninguém Aí vamos voltar Para o controle do mouse Aí é o seguinte galera Quer acelerar? Você está aprendendo Ah Aí ainda vem a dica do seguinte A botão delete Esquerda Botão end Direita E ainda tem as setas E o ASD E WS Inclinação lateral Esquerda Inclinação lateral Direita Para facilitar ainda mais Vamos liberar a câmera Para vocês verem A inclinação Setinha para trás Isso aí pode ser feito Até com o auto rover ligado Só que acontece Eu vou desligar ele Para vocês verem a diferença Com o auto rover ligado Ele vai ficar tentando acertar O tempo todo Eu vou desligar o auto rover Ele vai Liga o auto rover Senão eu vou explodir Está vendo Como que o auto rover Salva a gente Quase que o ninja Explodiu o helicóptero De teste Olha o preju E olha a altura Que eu parei Então é isso que acontece Apavorou Viu que perdeu O controle do helicóptero Liga o auto rover Vamos subindo Aqui no servidor Todos os veículos destruídos São respawnados Depois de 24 horas Então se você explodir O helicóptero aqui O máximo que vai acontecer Você fica com o helicóptero A menos até amanhã Porque amanhã O helicóptero Ele vai ser respawnado No local de origem Beleza Vamos dar uma acelerada leve Só para a galera ter ideia Aqui eu estou com a câmera liberada Vou apertar a estrela Ok voltou Olha a acelerada bem leve Deixa eu liberar o auto rover Está voltando Esse aqui é o scroll Estou puxando ele para trás Beleza Desligando o auto rover Vamos acelerar Bem devagar Olha aí Vamos para a câmera De dentro do helicóptero De dentro do helicóptero É bem mais suave Não tem muito barulho Olha para você ver Eu vou liberar a câmera Para eu poder olhar Para as laterais Se eu mexer De dentro do helicóptero Sem liberar a câmera O helicóptero vai virar Dependendo do jeito que você estiver Vai bater Botão direito Para poder aproximar O helicóptero continua indo Se eu quiser Eu posso comandar ele Aqui pelas setas Olha Aí olha Dando uma freada Dando uma acelerada Vamos ao auto rover Saindo da câmera Saindo da câmera Liberando o mouse Quer dizer Controlando com o mouse Então vamos voltar lá Vou desligar tudo aqui Acelerando devagar Devagarinho Bem devagar Conseguiu essa inclinação Essa inclinação Você vira um pouco E ao supor que você vai virando Até você pegar O jeito com o seu mouse Cada mouse também tem um tipo de configuração Vamos indo mais para baixo Mais para baixo Para acelerar mais Só que quanto mais você acelera Mais ele desce Porque a aceleração dele Depende dessa inclinação Então a gente aperta o Q Para ele subir de novo Ok? Vamos dar uma voltinha Vamos mostrar ao ninja Como é que ele vai fazer Vamos dar uma voltinha O ninja vai mostrar para vocês Essa aula O que essa aula que eu dei aqui agora Vai dar para vocês fazerem Olha para vocês verem Vamos lá Vamos lá Nossa, acelerada bacana Aperta aqui E ao mesmo tempo Vira o pesquete Auto-rover E a descida Libera a câmera Vamos descer Olha para você ver Vai ser suave Pouso rápido e suave Soltei o botão Boa Sem destruir nada Desliguei Não destruí O meu helicóptero Aposei Eu pousei Rápido Sem balançar O pessoal Comigo O pessoal apavora Porque eu vou muito rápido De helicóptero Já teve nego que chegou a pular Então vamos lá Então vamos lá Liga de novo É o seguinte Eu vou dar um loop agora Para encerrar a aula Eu vou levar vocês até Cherno Vou dar um loop E pular do helicóptero Vamos lá Olha o que eu estou fazendo Eu vou passar para vocês Subir pelo Q Agora o botão ENT Vai virar para a direita Acompanhando com a câmera A câmera está liberada Aqui ó Posso fazer o que eu quiser Voltar agora Controlar com o mouse Aqui ó Voltou Ok Vou olhar no mapa aqui Cherno Está bem Acho que está meio longe Nem Tanto Cherno Vamos lá Uma viradinha aqui Para cá Vamos acelerar Desligar o auto-roupa Senão não tem jeito Vamos acelerar Então vamos para lá Aí você vai mantendo Vai puxando o mouse Devagar Para trás Para poder manter Essa inclinação E aceleração Do helicóptero Se você ver Se ele está descendo Demais Você joga para frente Olha lá Você faz isso Isso é o auto-rover Manual Aqui ó Manual Que eu estou fazendo Vamos acelerar De dentro do helicóptero Quanto mais você acelerar o helicóptero Mais ele vai descer Então fique esperto nisso Isso é o que causa A maioria dos acidentes Isso é o que causa a maioria dos acidentes Se eu estiver online Se eu estiver online é lógico E me passar esse macete Porque isso aqui é o que eu estou podendo passar para a galera Que tem dificuldade Que tem medo de pilotar Todos os que eu ensinei a pilotar aqui Pelo mouse gostaram E acharam muito melhor Do que pela seta Pelo teclado Que usavam antes Caraca Eu não vou deixar chegar em cherno Não Eu vou deixar chegar em cherno Dependendo eu corto o pedaço do vídeo Para não ficar muito grande Aqui nós estamos por cima de balota Que foi encontrado Que me atrapalha a fazer o vídeo hoje Um hacker Que deixou Uma caixa de armas No meio do mato É o tipo que Os jogadores acharam E me chamaram Vou dar um voo arrasante Para a galera Vamos fazer um voo arrasante Eu adoro fazer isso É perigoso Mas É o melhor É bem legal Você ver Às vezes você está passando Arrasante Assim A floresta está pegando E os caras estão lá embaixo Correndo de zumbi É bem legal Ah me ajuda Me dá carona Que não sei o que É legal Estamos chegando Agora vamos subir Auto-rover Ok O pessoal Eles vão assustar Aí vou deixar O helicóptero Enchernou Aí vamos lá Então Vamos liberar Aqui ó Estou controlando Pelo mouse Liberar a câmera Só para vocês verem O cenário Bem legal Olha lá A floresta Pegando fogo Dando um zoom Estou com um zoom Aquela casinha ali ó Costuma achar muito O item Então vamos lá Vamos voltar Para cá Controlar Pelo mouse E A gente coloca aqui Primeira pessoa Olha como o áudio Melhora Para caralho As vezes você não costuma Escutar o pessoal Falar com você Mas você entra Para dentro Da cabine Vamos sair da cabine Agora é a hora Agora é a hora Vamos voltar Para o controle Do mouse Liberar o auto Rover E eu vou dar um loop Vamos acelerar 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 Agora Falhou 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 Subiu De novo Eu tomei Desculpe Centrado Deixa eu liberar O auto Rover Liberar A câmera E eu viro Vou dar o loop Pular de lá Faça O loop Se é fácil Pelo teclado Ok Então vamos lá Vamos subir Um pouco mais Não Tá bom Desligar Eu gosto De arriscar Vamos desligar O auto Rover Voltar para a câmera Acelerar Puxa o mouse E acelera É agora E eu pulei Yeah baby E o helicóptero Explodiu É isso aí galera Finalzinho de aula Até mais Até o próximo vídeo Fiquem bem Não esqueçam de Favoritar Não esqueçam de Dar o seu joinha E deixa um comentário Aí Às vezes a aula Foi um pouco idiota Mas não tem problema Quem quiser xingar Pode xingar também Não ligo Até mais Eita Ele continua Explodindo Ai queimando E aí Tchau Tchau